Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E esse episódio é para você que quer aprender estratégias avançadas de Google Ads e entender como otimizar suas campanhas para alcançar melhores resultados, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Se você está começando agora ou já tem experiências e quer escalar as suas operações, fica aqui até o final, porque o nosso convidado está aqui pela segunda vez. Ele é especialista em Google Ads na gringa e criador do método PNG, responsável por ensinar mais de 20 mil alunos a entrarem no mercado digital para ganharem em dólar sem aparecer, gente. É isso mesmo. Ele já faturou mais de 8 milhões de reais e está aqui hoje para nos atualizar das estratégias diárias do Google Ads. Seja muito bem-vindo. De volta quem? Quem será, quem será, Carol? É ele mesmo. Seja muito bem-vindo. Michael Pogne! Aê! Vamos! Salve, como vamos ali? Salve, eu m'appelle Maiké, je suis de Camurún, je viens de la Freque. É isso aí, ele começou assim, um podcast passado, né? É isso aí, uma vez. Fala, pessoal. É muito prazer. Meu nome é Michael Pogne, né? Sou africano, venho da África, de Camarões. Eu tô aqui, graças a Deus, mais uma oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? E vamos... Vai ser top demais, mais uma vez, tenho certeza. É isso. No primeiro podcast que o Michael veio aqui, ele veio como convidado. E faturou um milhão de reais. Veio pra aqui, faturou um milhão de reais e está aqui recebendo sua premiação. Não é isso? Pode ser você, hein? É isso aí. Isso, vai ser incrível. E Michael, muito bom ter você aqui de volta. E eu queria saber, né? Atualizações aí da vida, desde a última vez que a gente esteve aqui nessa mesa. O que que mudou, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional? Conta para nós. Cara, de lá pra cá, foram muitas coisas que mudaram, né? Mas eu sempre gosto de ressaltar que a nossa essência tem que permanecer. A essência do ser humano, né? A gente tem que buscar sempre aquilo lá pra poder seguir aquilo que nós pretendemos na nossa vida, né? E, pessoalmente falando, assim, o que mudou de fato, né? Foi eu ter me casado. Graças a Deus, né? Consegui aí ter alguém na minha vida que me fez... Está me fazendo crescer a cada dia que passa. Me fez entender que a minha maior conquista foi isso, sabe? Ter uma família, que é o que eu sempre sonhei em ter na minha vida. Porque eu entendi que não adianta de nada ter carros, casas, se não tiver ninguém pra usufruir e desfrutar daquilo, né? Então, o ponto mais importante também em relação à parte profissional foi o conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é o que eu sempre falo. Conhecimento é o que nos liberta. É o que nos faz chegar. Sair de um ponto para outro. É o que me faz entender como que eu posso escalar, como você falou. Como que eu posso sair de X pra 3X, 5X. A gente procura sempre buscar esse conhecimento. Porque a gente sabe que, sem ele, ou você fica estagnado, ou você não consegue atingir aquilo que você sempre sonhou em ter. E a gente continua buscando esse conhecimento. Que, graças a Deus, a gente faz com que isso possa nos ajudar pra caramba e conseguir crescer a cada dia que passa. É isso. E olha só, uma coisa que eu e a Carol, às vezes, a gente dá uma comentada, é que grandes produtores, pessoas, homens de sucesso, sempre tem ao lado o quê? Mulheres incríveis. E não é à toa que você é um cara de sucesso, porque tem uma mulher incrível ao seu lado. Hoje nós conhecemos a primeira dama. Exatamente. A diana nos bastidores. Inclusive, quando você veio aqui no podcast passado, no seu primeiro podcast, você estava noivo, né? Agora você está casado e eu quero entender como é que você equilibra e tem equilibrado a sua vida profissional e agora essa nova fase da sua vida. Porque eu lembro que você tinha uma rotina bem pesada de lives e etc e tal. Como é que você equilibra essas duas coisas agora, estando com a Ená aí te ajudando nos bastidores? Cara, acredito que o ponto principal é quando a pessoa te entende, sabe? Te apoia, está com você, independentemente do que aconteça. Tem uma coisa que ela fala comigo, né? Que ela, tipo, me fala assim, Mô, eu sou seu fã, sabe? Tipo, aquilo que eu falo. Claro que acontece, tipo, às vezes brigar, ter uma discussão e tudo mais. Normal, eu entendi que isso aí faz parte do processo, né? Mas eu sempre deixo bem claro que o mais importante é o amor que a gente tem, que a gente construiu, a gente vem construindo ao longo do tempo, né? Então, a gente, todos os dias, a gente procura sempre entender por qual motivo a gente decidiu ficar junto, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz é em prol ao crescimento do outro. Então, tudo que eu faço hoje é em prol ao crescimento da minha família, para conseguir sustentar legal, ter uma vida legal, sabe? Não só em relação a dinheiro, não, mas você poder sair junto, ir ao mercado, fazer alguma coisa legal, né? Jantar junto, almoçar, que é uma das coisas que me fez entender que o que eu comecei a fazer desde lá atrás está valendo muito a pena. E eu lembro que, realmente, quando eu morava sozinho ainda, né? Era uma rotina bem corrida, bem intensa, mas eu estava gostando pra caramba, porque foi um momento onde eu decidi hiperfocar, de fato, para conseguir crescer. E deu certo, né? Então, aí eu pensava assim, cara, mas e se eu conseguir alguém agora na minha vida sem estar bem, sem estar estabilizado? Não que você tem que estar, mas é uma questão que eu pensava. Tipo, eu queria ter alguém para poder cuidar bem, sabe? Por mais que eu tenha um defeito, eu sei disso. Mas a gente procura sempre melhorar a cada dia que passa, né? Então, o Pogni, antes de casar, e o Pogni, depois de ter casado, é uma pessoa completamente diferente e é um cara completamente melhorado, que tem crescido, aprendido cada dia que passa, entendeu? Então, aí também parte muito da questão da minha consciência. Até que ponto, por exemplo, eu tenho que entender que eu focar só no trabalho vai fazer sentido na minha vida? Porque não é mais só sobre mim, é sobre pessoas que estão ao meu lado, principalmente a minha esposa, a minha família, que eu tenho que dar essa atenção, cuidar também, para a gente conseguir ter um cuidado juntos para poder manter o crescimento do nosso lar. Que massa isso. É muito legal ver a sua dedicação para isso. Você até estava comentando nos bastidores que você se preparou para esse momento, né? Antes de ter uma pessoa incrível como é nada do seu lado, você já estava se preparando para ser esse homem, para receber e prover da forma que você imaginou um dia, e hoje você está fazendo isso. A gente vê que muitas pessoas conseguem alavancar no digital, na vida profissional, etc e tal, porque tem um por quem. Sempre tem uma pessoa por quem a pessoa faz isso. Se não por ela, faz por aquela pessoa que está ali do lado dela, ou por uma criança que nasce. Isso é muito bonito, porque mostra o propósito, é muito maior, é muito mais do que só dinheiro, né? É muito mais elevado. E eu sempre fico pensando em uma história que aconteceu com a gente, né? A nossa história é bem longa, né? Mas vou tentar resumir um ponto importante aqui. Quando eu até inicio o podcast aqui falando que eu sou estrangeiro, de camarões da África, é para as pessoas entenderem justamente que, independentemente do estado que você está, não importa, em qualquer lugar que você quiser ir para prosperar, você consegue prosperar. Não importa. Pô, eu falo assim, eu saí de camarada do outro lado do mundo para estar aqui no Brasil, sabe? E nem o idioma eu falava. E um ponto que ia acontecer na minha vida, no processo de noivado para casado, foi quando a gente foi dar a entrada para o casamento, né? A gente chegou no cartório para fazer o processo e tudo mais. E como eu sou estrangeiro, geralmente a galera tem essa dificuldade de entender a nossa documentação, mesmo quando está tudo certo. E aí foi uma enrolação, uma vai para lá, vai para cá, nos mandando lá no centro para resolver algumas coisas. Aí quando a gente foi lá, cara, eu senti um desprezo tão forte que ela me abraçou e chorou junto comigo. Sabe? Porque muitas das vezes você é julgado pela pessoa que... Tipo assim, se a pessoa não te conhece, ela acaba te julgar às vezes pela sua cor. Isso é racismo, sabe? É complicado para a gente assim às vezes. Mas o cara não sabe quem que eu sou, ele não sabe da minha história. Sim. Então foi um momento que eu senti que realmente ela me amava, que ela me ama, que ela me abraçou, ela chorou comigo. E o cara simplesmente não... Não é que... Não estou aqui criticando ou falando mal, nem vou citar o nome da pessoa, obviamente, nem com isso. Está tudo bem que Deus abençoe ele, né? A vida está tudo bem, é assim mesmo. Só que aqui ele já me fez entender que não importa qual é o obstáculo que você tiver na sua vida. Se você está disposto a superar isso, e você tiver alguém do seu lado que consiga te ajudar, você vai superar. E naquele momento foi praticamente... Eu estava sentindo que talvez eu não ia conseguir casar naquele momento, porque eu tinha que fazer alguma documentação segundo eles, não sei o quê, na África, mas não tinha que fazer, porque estava tudo certo já. Só que eles não entendiam ainda. Enfim. Mas graças a Deus, em orações pesadas, em buscando sempre o melhor caminho, a gente conseguiu ir para outro cartório, aí o pessoal entendeu de fato o processo, e aí a gente acabou seguindo o nosso passo ali, e acabamos se casando. Mas isso é só para entender que, cara, às vezes a gente acaba sendo bem... é julgado pela aparência, assim, sabe? E é complicado, mas nada disso acaba atrapalhando a nossa vida. Nada disso te impediu de casar na primeira semana de janeiro? Exato! Primeira semana de janeiro. Isso aí. Colocou, primeira semana de janeiro de 2014. A Enay, iludida, achou que ia ter um ano para pedir planejamento. Não, não teve. Ela teve o quê? Três meses? Três meses. Três meses. É isso. Aí, não foi no mesmo ano, né? Tipo assim, pedi ela em namoro em março, aí eu viajei, fiquei um mês fora, a gente ficou conversando, depois quando eu voltei, eu pedi ela em casamento, na igreja. Um pedido que ela amou. Ela amou. Gentil, ela amou. Ela quase me matou, filho. A igreja lotada, ela canta no altar, né? O pessoal conhece ela e tudo mais. Falei, cara, eu vou assim mesmo, mesmo sem muita... Às vezes gaguejar um pouco, eu vou assim mesmo. Aí eu peguei o microfone. Ei lá, aceita a casa comigo. A aliança até caiu no chão, só que eu dei um jeito, peguei rápido e botei no dedo dela. Mas óbvio, né? Conversei com o pastor, a gente alinhou, bonitinho, tudo certinho, graças a Deus. Deu tudo certo, né? Lindo. É isso, casadíssimos. E olha só, entrando um pouco mais nessa questão da tua empresa, você comentou com a gente, ele lá naquela pesquisinha que eu te mandei, que você está numa busca infinita pelo conhecimento, pela constância no processo. Eu queria entender de você, quais são aí as formas que você usa para estar sempre se atualizando e criando novas estratégias para escalar a tua empresa? Já remete a uma questão que muita gente fala, o mercado está saturado. Não. Não é que está saturado. O mercado, ele só vai crescendo a cada dia que passa. Na verdade, ele está saturado das pessoas que se limitam. Concordo. Se limitam, sabe? Então, quando eu entendi isso, eu falei, caraca, mano, se eu não sei de alguma coisa, eu tenho que sempre aprender com quem sabe, com quem está no nível onde eu quero chegar. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui, não é para se exibir, não é para se achar, até a questão de empresa que você questionou, você me perguntou. Desde quando a gente fez o primeiro podcast, a gente saiu daqui sempre com o objetivo de crescer, crescimento, sempre de maneira honesta, humilde, e poder também transbordar ajudando mais e mais pessoas que é o que a gente vem fazendo hoje, graças a Deus. Esses últimos dias, por exemplo, o meu sócio, o Matheus, que estava comigo aqui, ele viajou, ele foi buscar também conhecimento, porque é uma empresa, não é só eu que vou lá buscar conhecimento, a gente sempre está aí buscando junto, aprender e tudo mais. Ele foi lá investir uma bala para participar de uma mentoria de um cara que está fazendo aquilo que a gente quer fazer para poder crescer a cada dia que passa. Falei, cara, é isso que a gente quer mesmo? Faz sentido? Óbvio, não é investir de maneira doida sem pensar. Não, tem que ser racional e não na emoção, porque na emoção às vezes você acaba se arrependendo. Então, a palavra-chave que faz com que eu ter voltado para cá, porque se eu voltei para cá é porque vocês viram o crescimento também. Então, a palavra-chave é a busca infinita pelo conhecimento. E, por isso que eu falo, se eu sei que eu estou aqui em um ponto, aí eu vejo outras pessoas que estão crescendo cada vez mais e eu quero chegar lá. É simples, é uma matemática básica. Eu vou procurar aprender com essa pessoa e sabendo que, cara, nada na vida vem de graça, cara. Nada na vida vem de graça. Mas, lá atrás, eu não comecei investindo muito e, assim, tipo, pagar cursos caros, coisas caras, não, cara. Eu fui com aquilo que eu tinha, eu comecei com aquilo que eu tinha, aos poucos, até conseguir achar os pontos um pouco mais elevados para poder crescer cada vez mais, né, no caso. Então, a minha vida hoje se resume nisso, ter a humildade de saber que eu sempre preciso aprender mais, sempre preciso buscar mais e não só no lado profissional, tanto no meu casamento, tanto eu como pessoa, eu sei que eu sou falo e eu erro para caramba, mas a gente procura melhorar, que é o mais importante, aceitar isso e buscar a melhoria constante a cada dia que passa. É, quando você se coloca num lugar, assim, na humildade, tipo, cara, eu sei, mas eu não sei de tudo e eu preciso aprender algo para poder alcançar lugares que eu ainda não alcancei e você mantém o seu copo vazio, né, para entrar mais conhecimentos e é claro que o conhecimento que te fez chegar até aqui não é o conhecimento que vai te levar ao próximo nível, talvez você precise aprender coisas, então estar nessa busca, eu acredito que seja uma escolha sábia, principalmente para pessoas que têm empresas e até conversando com alguns produtores, eles também trazem essa parte, eu queria até saber se com você aconteceu isso ou acontece, de, sei lá, você alcança determinado resultado e talvez você tende a entrar numa zona de conforto, né, que é muito perigoso, isso acontece com você e se acontece, como é que você lida para estar sempre se colocando em novos desafios, para sempre estar buscando conhecimento? Ó, eu sou um cara que, assim, eu sempre procurei trabalhar uma coisa em mim que não é fácil, tá, que é exercer a gratidão, então não importa se eu estou ganhando um real, cinco reais, dez milhões, eu tenho que ser grato sempre, 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 porque a gente sabe que hoje em dia não é fácil, né, você sair de um lugar onde eu, né, eu trabalhava como vendedor de sapato, ganhando um salário mínimo, fiquei dois anos fazendo isso, fiz faculdade e tudo mais, muita gente faz isso e tá tudo bem, tá, tem que trabalhar mesmo, só que eu não me sentia confortável com aquilo lá, e foi ali que eu busquei algo novo na minha vida, aí chegando a sua pergunta, por exemplo, quando eu comecei a atingir resultados na internet, eu sempre tive medo de, por exemplo, assim, pô, eu tô aqui, amanhã o negócio parar de acontecer, isso é natural, natural, só que a minha segurança foi sempre ver pessoas que já estavam no outro nível, então quando eu vejo essas pessoas que estão no outro nível, você fala assim, caramba, eu também posso chegar naquele nível lá, mas pra eu chegar lá, eu tenho que buscar o conhecimento que eles têm hoje em dia, e aí gera muito aquela questão, tipo, por que que a gente não fica estagnado e parado no lugar, por quê? Quando eu começo a fazer alguma coisa que está dando certo, você tem medo de mexer, porque talvez pode parar, pode desandar, pode acontecer alguma coisa negativamente falando, só que quando eu penso assim, meu, e se eu testar algo novo dentro daquilo lá, pra eu conseguir escalar, ou seja, por exemplo, se eu estou fazendo, se eu estou usando essa garrafinha aqui pra crescer, por que que eu não uso mais uma garrafa pra crescer duas vezes mais, ou três pra crescer três vezes mais, e por aí vai, então desde o tempo que eu vim pra cá e hoje aqui também, nesse meio tempo ali, foi a questão de fazer basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo, só que em uma quantidade maior. Legal. Entendeu a lógica? Então eu faço mais do mesmo, só que com uma quantidade de esforço maior, só que esforço inteligente. Onde vem esse esforço inteligente? Através do conhecimento que eu busco. Então por isso que a gente não para, por isso que a gente não fica no, sabe, fica acomodado comigo com a gente, graças a Deus isso aí não acontece, e infelizmente, o que acontece com muita gente, quando você começa a ver resultado, se você não se mover, o mercado ele vai crescendo e você fica pra trás. É muito fácil entrar naquele lugar, não, era isso que eu queria ganhar por mês, tá tudo certo, só que é como você disse, o mercado ele vai se atualizando, e não adianta, tecnologia, educação, você vai ter que estudar pro resto da vida, tipo, sempre tá tendo uma coisa nova, marketing digital, sempre tá tendo uma estratégia nova que tá funcionando, e outras ficaram obsoletas, você precisa se manter atualizado, né? É que na gente falar sobre, a pessoa pensa assim, pô cara, se eu vejo que tem pessoas que estão conseguindo ter resultado naquilo lá, mas às vezes você pensa assim, pô, será que aquela estratégia que a pessoa está usando, será que saturou? Não é que ela saturou, é que ela se atualizou, e você não se atualizou, o mercado ele só cresce a cada dia, eu tenho uma analogia que eu faço que é o seguinte, em 2020, quando eu comecei no marketing digital, comecei lá do zero, sem saber nada, aquela coisa toda, né, aí eu paro pra pensar, lá atrás, era muito mais difícil e muito mais empolgante ver alguém fazendo, tipo, cinco, dez mil reais na internet, era muito mais difícil e era incomum, não era tão comum igual hoje em dia, quando eu vejo a pessoa e falo assim, tá saturado, eu penso assim, cara, mas hoje em dia é muito mais fácil ver alguém fazendo dez mil, quinze, vinte mil ou não, porque se estivesse saturado não teriam mais pessoas fazendo isso daí, então não é que tá, por exemplo, a gente tá falando de marketing digital, afiliado, sei o que, tudo mais, cara, existem novas estratégias que faz com que quem está dentro disso consegue ter algum resultado, mas pra isso tem pontos importantes que tem que ser trabalhado e pra mim é a mentalidade, cara. É verdade, tudo gira no final em torno da mentalidade, É a mentalidade, mano, é a mentalidade, eu posso te entregar a melhor estratégia, o melhor conceito, a melhor sacada, o melhor insight, se você não tiver uma cabeça preparada, você não vai conseguir e isso não é só no marketing digital. Mas isso é uma coisa incomum que a gente vê aqui com os mais de trezentos produtores que já passaram por essa mesa e a gente percebe na história de superação que o que fez eles terem o resultado que eles têm hoje foi único e exclusivamente a mentalidade. Foi mentalidade. Foi mindset. Tá tudo no mindset. Mas foi, né? Mas é verdade. Mas foi. E tem gente que pode perguntar assim, tá, mas como é que eu faço pra buscar essa tal mentalidade? Tem YouTube pra quê, cara? Exatamente. Vocês estão aqui no YouTube? Tem YouTube. Eu aprendi assim no começo, cara. Tem uma coisa que eu pensava assim, eu via muita gente, eu via pessoas, top players falando em relação a se você quer ter uma vida boa, uma vida realmente que seja agradável, o que você tem que fazer? Pô, trabalhar, se estruturar, depois escolher alguém pra você viver, que seja uma pessoa que realmente esteja dentro com os seus princípios, né? Porque se você, imagina você casa com alguém que você, tipo, não sente o prazer de estar ao lado. Você dorme com alguém que você não sente aquele, pô, caramba, é a pessoa que eu sonhei em casar, eu tô feliz, né? Precisa fazer essa escolha muito com muita sabedoria. Pra mim é uma das escolhas mais importantes na vida. Escolher quem você vai, quem vai estar contigo ao longo do resto da sua vida. É uma das escolhas mais importantes na vida. Óbvio, né? Eu passei por muitas dificuldades em relação a, principalmente porque, quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Eu fiquei com meus parentes aqui, só que em 2021 eles foram embora. Então foi um momento assim bem delicado pra mim, sabe? Porque, tipo, onde eu morava, o pessoal que morava lá, tipo, a rapaziada da minha idade, quando eu descia, assim, do prédio, eles estavam lá, tipo, fazendo outras coisas que não estavam no meu conselho, não queria aquilo lá. Mas aí, tipo, eu tive que me fechar, sabe? Até brinco, né? Até brinco que eu me batizei três vezes. Uuuh, como assim? Na igreja? O pessoal me... Tipo, a galera brinca, né? Mas é uma coisa... Eu não tenho vergonha de falar não, gente. Eu falo mesmo. Pode até ter comentário, não sei o que, mas tudo bem, tá? E graças a Deus eu fiz isso. Sabe por quê? Quando a minha família foi embora, eu senti que eu precisava me entregar pra Jesus. E lembrando aqui, gente, não é sobre religião, não. Mas eu tenho um conceito em mim que eu digo assim, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Porque meu irmão, ele, tipo, ele parou de pagar a minha faculdade porque eu decidi viver do marketing digital. Tipo, eu decidi, na verdade, entrar a fundo nisso, né? Ele falou, cara, se você quer realmente seguir nesse passo ali, então, você vai se virar, você vai dar o seu jeito e você é homem e você vai fazer o que você quer fazer na sua vida, tá tudo bem. Naquele momento, eu não entendi o que ele quis dizer. Eu achava que ele era ruim pra caramba, que ele não queria me ajudar. Aí, eu comecei a falar, tipo, sentei assim na minha casa e chorei, cara. Falei, cara, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou me virar? Eu não queria mais voltar pra CLT. Porque eu já tinha trabalhado muito e eu sabia como era difícil pra mim. Sabe? Você rala pra caramba, vai, faz aquilo, mostra pro seu chefe que você tá querendo trabalhar. Mas chegar no final do mês, você não consegue ser reconhecido, você não tem uma... Eu sei que tem muita gente assim, mas eu tô falando uma coisa que eu passei, sabe? Não tô aqui julgando, criticando, não. Mas cada um sabe o que bem faz. Só que eu, naquele momento, eu não queria mais aquilo. E aí, eu falei, cara, só tenho aqui no Brasil agora, foram embora e a maioria das pessoas que eu convivia aqui não acreditavam tanto naquilo que eu tava querendo fazer que era a internet, porque é assim que funciona, né? Muita gente que não entende, não vai confiar em você, não vai acreditar, não vai estar contigo, muitas das vezes vão te abandonar, vão te zoar. Fala que, ah, isso aí é pirâmide, é mentira, não sei o que, tudo mais. Só que eu sentia no meu coração que só eu e Deus sabia o que eu queria. Até minha cunhada, quando eu liguei pra ela e falei, ela falou assim, ah, esse negócio é tudo mentira, foca na sua faculdade, só faltam três anos pra você terminar, eu tinha feito dois já. Falei, caraca, três anos, em três anos aqui no digital eu faço muita coisa, cara. E não deu outra, né? Aham. Mas foi difícil eu absorver aquilo lá, porque eu tô aqui, ó, uma balança. Ou eu escolho a faculdade pra seguir no conceito da minha família o que eles queriam, ou eu escolho uma coisa que o meu coração tá falando e Deus tá comigo naquilo. E se entrega de fato. E se entregar de fato. Aí eu fui me batizar de novo. Era na mesma semana, no domingo, né? Eu fui pra igreja lá em São Paulo. Aí eu fui lá e acabei conversando com o pastor lá e fui me batizei. Aí quando eu voltei pra casa eu fiquei hiper focado, sabe? Tipo, eu só saía de casa, de fato, pra ir pra igreja e voltar. O pessoal que é onde eu morava achava que eu era bandido, cara. Porque não saía. Como é que pagava aluguel? Não saía, só saía uma vez, de vez em quando ali. Mas eu tava lá hiper focado. Aí quando eu tava ali estudando, fazendo as coisas, ao mesmo tempo, eu assistia vídeos no YouTube sobre mentalidade. E falava muito sobre isso. Cara, você tem que mudar a sua cabeça, você tem que mudar o seu ambiente. Você tem que, se você quer realmente crescer na vida, você precisa buscar algo que vai proporcionar aquilo pra você na sua vida. Então, você vê que eu tava envolvido justamente naquela questão que eu te falei. Me preparar pra lá na frente conseguir ter o que eu queria ter na minha vida. então, esse processo pra mim foi bem doloroso. Porém, muito positivo. Porque quando meu irmão falou que ele não ia mais me ajudar a pagar a faculdade, eu levantei a bunda na cadeira e fui fazer o que tinha que ser feito. É isso. Não fiquei, aí eu saí do, como é que fala? Comodismo, né? Eu saí, eu fui fazer. Porque às vezes a gente fica acomodado. Ah não, tá tudo bem, tá pagando já mesmo. Ah, tá me ajudando. Aí fica lá de boa e tal. Aí vai levando, a vida vai levando, vai levando, de boa levando. Mas depois que eu senti que eu tava aqui era isso ou isso. Não tinha mais outra opção. Aí que eu vejo que é o porquê muita gente não consegue dar certo. Não só no marketing digital, mas na vida, talvez. Com certeza. Uma pedrinha ali no caminho já desiste, né? Mas olha só, Pogni, na última vez que você esteve aqui, a gente falou muito sobre como trabalhar usando o Google Ads lá na gringa como afiliado. E eu queria saber de você, desde lá, quais são os novos aprendizados que você pode estar compartilhando pra gente sobre o mercado internacional? Tá mais fácil? Ficou mais difícil de entrar dentro desse mercado pela afiliação? Como é que tá rolando isso aí? Muitas pessoas ainda conseguem ter resultado, continuam tendo resultado. Ou seja, ele tá crescendo cada vez mais, tendo várias pessoas prosperando com isso. E quando eu falo em prosperar, não é a pessoa ver aqui e achar que vai ficar rico do dia pra noite. Não, não é sobre isso. Eu não ensino nada disso. Falo, ó, você vai aprender uma nova profissão que vai fazer com que você possa ter uma renda e futuramente viver daquilo lá. Então, muita gente hoje entra com a cabeça de achar que é fácil. Não, não é fácil, mas eu falo assim, cara, se eu falar que é difícil, mas é difícil em comparação ao quê? Falei um pouco da minha história aqui. O que eu fazia? Pegar a busão de manhã lotado, chegar no serviço nove horas da manhã pra ter ponto, das nove até meio dia almoçar, voltar uma hora, continuar trabalhando em pé o dia inteiro, sair cinco e meia pra ir pra faculdade, chegar na faculdade sete e meia, pra depois sair onze horas, pegar o último ônibus, chegar em casa uma hora da manhã de segunda a sexta-feira. O que é mais difícil? Eu sento a bunda na cadeira em casa, no computador, no celular, fazer as coisas na internet que poderiam me proporcionar uma vida melhor como me proporcionou ou aquilo lá atrás. Então, é muito mais sobre você ter clareza do que você quer. E o processo de vendas na internet, ele só está crescendo cada dia que passa, cara. Tem vários produtos que tem muita gente querendo comprar. muita gente querendo comprar. Se tem gente querendo comprar é porque tem gente vendendo. E pra você vender, você só precisa da metodologia correta pra vender. O mundo hoje tem quantas pessoas hoje em dia? Ah, não sei quantos bilhões. Quase oito bilhões. Oito bilhões. E o maior diferencial de você vender na gringa ganhando dólar é que você vende no mundo inteiro. Produtos no mundo inteiro. ninguém precisar saber quem você é. Você não precisa aparecer, não precisa ter que ter um Instagram, criar conteúdo. Por isso que eu falo que é uma das maneiras mais simples e prática pra você iniciar no mundo digital. não tô falando que é fácil. Em nenhum momento eu falei isso. Falei simples e prática em relação à estratégia e o como se faz. Pensa comigo, se você tá aqui no Brasil, se você for vender em outras plataformas aqui no Brasil, tu vai fazer o processo de vendas aqui em plataformas brasileiras. E tá tudo bem, dá certo, funciona, óbvio. Claro que funciona. Só que imagina você vendendo da mesma maneira, com o mesmo esforço, no mundo inteiro. Ah, mas Pogni, eu preciso saber falar inglês pra vender na gringa? Não, não precisa, porque tem tradutor, tem ferramentas que inclusive a gente faz pra poder pegar os produtos e vender como afiliado lá fora, nos países. Então, o que eu falo é, o mercado digital pra vender na gringa ganhando dólar, ele só está crescendo a cada dia que passa. O que me confirma isso, cara? Quase todo santo dia eu recebo depoimentos de alunos, pô. Obrigado, pô. Cara, o que mais me emociona é isso, velho. Eu vi esses dias uma mulher, dois exemplos, tá? Uma menina, uma aluna, ela fala assim, ó, cara, muito obrigado porque hoje eu consigo pagar uma escola de Karatê, sabe? Pro meu filho, acho que era judô, alguma coisa assim. Ela conseguiu proporcionar isso pro filho dela através do mercado digital, através dos ganhos que ela teve no mercado. Não só a escola de judô, como também uma escola pra ele estudar, no caso, né? De boa e tudo mais. Então, isso me faz entender que de fato é uma transformação que tem dentro disso. aí eu falei com uma outra pessoa e ela falou assim, cara, o maior sonho que eu tenho é poder ter mais tempo com as minhas filhas. Ter mais tempo porque, tipo, ela é enfermeira, ela trabalha dez horas fora e fica somente quatro horas que ela passa o dia a dia ali com as filhas, com a família. E muitas das vezes, né, nem consegue ver as filhas porque tá dormindo, tá descansando, tá na escola. Ela falou, cara, eu só quero ter mais tempo com eles. Só isso. Legal. Mas aí que tá. Como você vai fazer pra ter tempo com eles? Vai ter que buscar um novo meio. Vai ter que fazer uma escolha difícil. É uma escolha difícil. É, isso é muito real. Eu tava conversando com o meu irmão esses dias, até comentei em algum podcast, acho que foi essa semana, e ele tava, ele começou a fazer afiliado, né? Ele começou a tentar trabalhar como afiliado. Fazia ali uns conteúdos, tava tentando no orgânico, mas isso dentro do Brasil mesmo. E ele era muito bom fazendo conteúdo e eu dava mó apoio, incentivava. O que eu ouvia aqui de estratégia, eu ia lá, passava pra ele, não, Rajal, tenta isso, tenta aquilo. Eu falei com o produtor ontem, ele tava fazendo isso, tava dando certo, não sei o que, não sei o que lá. Aí, do nada, ele parou. Aí, eu falei assim, por que que você parou de... Posso te interromper? Ah. Você falou que tá fazendo aquilo, aqui, aquilo, por quê? Porque ele tava com dificuldades na hora de anunciar, enfim, ele tava trazendo algumas questões e aí eu trazia o que eu ouvia aqui no podcast que dava certo, que funcionava. Olha, esse cara aqui tá fazendo isso aqui, dá uma olhada no perfil dele e vê se faz sentido pra você. Fazia dessa forma. Show. E aí, ó, esse cara aqui tá fazendo isso aqui, tenta isso aqui também, vai lá, vê se você se identifica. Ele chegou a se identificar com alguém? Não, ele simplesmente parou de fazer tudo. Aí, ele voltou a trabalhar onde ele tava trabalhando, que ele trabalhava numa pizzaria nessa época. E hoje, depois disso, sei lá, acho que foi um ano atrás isso, hoje ele tá trabalhando ainda continuando no ramo alimentício, só que hoje ele é sushi man, foi crescendo lá onde ele tava trabalhando, então ele parou total de fazer o que ele tava fazendo. E, com certeza, agora ele tá num cargo mais, como posso dizer, ele tá menos operacional do que ele tava há um ano atrás. Aí eu falei assim, você não pensa em fazer, trabalhar com digital nunca mais? Tipo, você desanimou, abandonou real? Aí ele falou assim, ah, eu penso, né, mas é que dá um trabalho. Aí eu falei assim, aí eu pensei assim, como é a sua carga horária hoje? Ele tava trabalhando em dois empregos. O que é isso aí? O Július. 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 Július timing. Aí eu falei, você tá trabalhando em dois empregos? Mas, aí só que eu não continuei porque também a gente não pode ficar evangelizando a pessoa. É muito do momento em que ela está e de repente ele tá feliz fazendo o que ele tá fazendo agora e tá tudo certo, entendeu? E tá tudo certo. O que eu vejo, Pogni, para as pessoas mudarem real, assim, a realidade delas, é não aguentar mais a própria realidade. Então, tipo assim, tá tão latente essa dor, tipo você lá acordando cedo, pegando busão, chegando em casa de madrugada, etc. Meu, tava insustentável. E aí faz você pensar, meu, eu não quero mais isso pra mim. Nossa. Então, quando tá insustentável, a pessoa vai lá e toma uma atitude. Só que quando ainda tá dando pra levar, ou então, de repente, ganhei um dinheirinho mais aqui, tá tudo bem, não preciso de tanto, ela acaba se mantendo ali, porque é mais fácil, vamos dizer assim. É na zona de conforto, né? É, exatamente. Mas qual zona de conforto? Oi? Qual zona de conforto? Como assim? Então, na zona de conforto dela, por exemplo, que ela tá ganhando, às vezes a meta dela nem é ganhar, sei lá, 40 mil no mês, a meta dela é ganhar, sei lá, os 3 mil ali dela e pronto, tá tudo super confortável, sabe? Pronto, acabou. Eu tive que entender isso. Às vezes tem pessoas que não querem ganhar 10, 15 mil. É. Ou às vezes até quer, mas vai falar que dá trabalho. É. E o trabalho que a pessoa tá tendo, né? No... Sim, no adicional, talvez sim. Você entende? Por isso que eu falei que ter clareza das coisas é essencial. Quando eu perguntei pra você, por que que tipo, aqui, ali, não sei o que e tal, porque eu entendi ao longo do processo, né, que muita gente, inclusive eu, quase desistiu por conta disso. Isso. Porque quando você inicia no marketing digital, você pesquisa lá como ganhar dinheiro na internet. Você vai ser bombadeado de anúncios. Fulano falando que vai te ensinar a ganhar 10 mil, outro vai falar 20 mil, outro vai falar... Aí tu vai ficar... Caramba, o que que eu faço agora então? Vou aprender com quem? Aí que entra um outro processo que eu costumo falar. Olha só. Igual tu tentou fazer com ele. Veja alguém que você se identifica, que você vai com a cara dele, que você gosta do linguajar dele, que você... Quando ele explica, você fica atento, você ouve com... Sabe? Com gosto. Você fala assim, cara, eu gosto de ouvir essa pessoa e eu quero aprender com ela. Porque tem muita gente. É. Eu costumo falar que tem... Não é só comigo não, tá? Não sou só eu que ensino que dá certo não. Tem muita gente, mas muita mesmo. E sabe o que acontece? Eu vejo muita gente criticando assim, ó. Nossa, mas mais um vendedor de não sei o que. Mais um guru. Mais um falso guru. Gente, tem que ser grato que existem pessoas igual essas pessoas que estão ensinando, cara. que estão ensinando. Aí eu volto naquela questão que é o seguinte, cara, quando você vê alguém que você se identifica, você passa a acompanhar essa pessoa, vê o que ela de fato faz. Entendeu o que ela faz? Será que ela teve resultado com aquilo lá? Ela validou aquilo mesmo? De verdade mesmo? Teve resultado? Você fala, caramba, ela teve resultado? Qual é que é o outro ponto? Ela tem... Essa pessoa tem outras pessoas que ela ensinou a metodologia dela e tiveram resultado? Se estiver ok, beleza. Qual é que é o próximo passo? Como é que eu posso fazer para aprender com ela? Ah, mas vou pesquisar, vou ver. Pô, ela tem um curso, tem uma mentoria. O que você vai fazer, mano? Vai lá, pergunta. Quanto que é? Não achar que você vai ganhar 10, 15 mil de graça. Sem estar em casa de boa. Não, 10 mil vai cair na minha conta. Isso não existe, cara. Só se for, sei lá, coisa errada que a pessoa vai fazer. Então, você vê que essa pessoa tem algum conhecimento que ela entrega? Adquire, vai lá. Busca o conhecimento. Paga o preço por aquilo. Aí, quando você paga o preço, tem outro processo, que é o quê? É você fazer aquilo até dar certo. Porque você já pesquisou antes. Então, você tem que fazer aquilo, não importa. No começo vai dar errado, vai dar ruim, vai ser difícil, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E muito trabalho. Só que muito trabalho olha o espaço de tempo que você pode focar e conseguir. Porque eu sempre falo, mano, por que que vocês ficam pensando tanto assim? Ah, eu tô com medo de dar errado. Cara, tem dado errado até hoje. Pra mim, tava dando errado até aquele momento lá. O que que tava errado na minha vida? O que que tava dando certo, na verdade? Sim. O quê? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, amigos meus, que eles querem entrar no digital, mas eles ficam pensando, putz, eu vou ter que estudar. Ah, eu perigo. Ah, não quero estudar, não quero pegar o meu tempo, sei lá, duas horas do meu dia e aprender, sabe? Sobre, sei lá, como é que eu subo o anúncio, como é que eu uso o gerenciador, como é que eu vou encontrar novas estratégias. A galera não quer estudar, entendeu? Eu quero que... O que que você quer? Não tá entendendo, sabe? Não, é contraditório. Porque existem tantos caminhos pra você facilitar e contar, sabe? E quando você pensa assim, por exemplo, as pessoas ficam cinco anos numa faculdade. Esse, pra mim, é o melhor exemplo. É o maior exemplo. Fica cinco anos numa faculdade e que é incrível, você... Se você quiser fazer uma faculdade, louvável, eu fiz faculdade, sou formada. Só que até você conseguir um emprego na área que você se formou, pode demorar. Não é que você vai se formar na faculdade e automaticamente já vai vir um emprego pra você e você vai ganhar muito dinheiro. Não, você começa como estagiário, você começa ganhando menos. Até você crescer e galgar ali passos na sua carreira... Meu, a gente tava conversando sobre isso hoje, né? No mercado tradicional, de um júnior pra um sênior, né? Júnior, pleno, sênior. Ou sênior, pleno. Pleno, sênior. Até você ir pra um pleno é coisa de anos. Tipo assim, cinco anos. Sei lá. Mas é coisa de anos. Quando no mercado digital, qualquer empresa de tecnologia que você for trabalhar, inclusive, te proporciona isso em menos tempo, é uma intensidade que você coloca, mas dentro de um tempo muito menor do que o mercado tradicional. Mas de qualquer forma você precisa estudar. não tem essa, sabe? E se dedicar, né? Porque tem a galera que reclama. Que reclama. Tá, eu... Ah, não vou entrar nesse assunto não, mas tudo bem. Não, não, comenta a pessoa que tá curiosa. Não, porque tem pessoas que realmente não querem se dedicar, o que a gente tava conversando hoje de manhã. Às vezes acham muito difícil o tal trabalho, mas para e pensa. Às vezes você trabalhar no digital vai te proporcionar uma liberdade geográfica. Talvez você trabalha no tradicional não vá, mas você vai ter que trabalhar muito mais pra aquilo. Muito mais, é. Eu falo com a galera que é tudo muito fácil, sabe? E as coisas não são fáceis. O caminho não é fácil, sabe? Exatamente. O pessoal fala muito, né? Ah, eu tô com medo de dar errado. Eu rebato a pergunta e falo assim, eu pergunto assim, ó. E se der certo? Exato. Você tá com medo de dar certo, no final das contas, né? Se der certo, muda tudo. Justíssimo. Eu pergunto assim, ó. Gente, eu até costumo perguntar pra galera, inclusive comenta aí, cara. Tipo assim, quando eu... Teve uma vez eu perguntei assim, ó. Se você está cansado do sistema, fala, coloca lá, eu tô cansado do sistema, não aguento mais. Nossa, chove de comentários, pessoas cansadas, pessoas que não aguentam mais, não aguentam mais sofrer, não aguentam mais ter que trabalhar pras outras pessoas, sofrer, não consegue viver. A pessoa sobrevive. Eu sobrevivi. Como é que eu ia conseguir construir a minha família ganhando 1.200, um salário mínimo? Eu não ia conseguir. Eu não aceitei aquilo. Tem gente que vai se conformar com isso daí. E tá tudo bem. É a vida que você tá querendo, só que você não pode reclamar. Exatamente. Nossa, eu queria ganhar mais. Ah, eu queria... Ah, mas vai dar... Eu vou ter que estudar, né? Ou que tem que... Vai dar um trabalho. Entende que é... Assim, eu... É um pouco... Assim, eu até falo que é complexo, mas não é complexo. É que a gente dific... A galera dificulta as coisas pra entender. Que é muito óbvio você sentar e pensar assim, poxa, se eu sentar nesse negócio, estudar, aplicar por um tempo, em quanto tempo eu consigo mudar a minha vida com isso? Eu bato no peito hoje e falo assim, cara, se você... Vou até colocar um tempo longo, um tempo um pouco espaçoso. Um ano, nesse processo, você muda tudo na sua vida. Um ano. Tô falando com aquilo que eu ensino. Você muda tudo. Não só o que eu ensino, mas o que outras pessoas ensinam. Perfeito. Um ano, um tempo. Um ano. Por que que eu tô colocando um ano? Pra não ter nenhum risco. Eu posso bater no peito e falar três a seis meses. Porque eu tenho pessoas que vão seguir nesse meio de tempo ali. É um processo que é possível. Só que quando eu coloco um ano, é em comparação a... Se você ficar dez anos na CLT, vai trabalhar, trabalha e nada vai mudar. Vai continuar no mesmo lugar. Qual você citou? Faculdade. São cinco anos, mais dois de pós-graduação. Depois, não sei o quê. Você consegue entender o espaço de tempo? Sim. Aí a galera fala assim, ah, não. Um ano é muito tempo pra estudar. Quê? É falta de clareza. É, é falta de clareza. Eu vou lembrar qual foi o produtor que ele veio aqui, mas ele era CLT, ele ficou oito anos na empresa dele pra conseguir um cargo de gente, sabe? Tipo, direcionamentos. Virar líder do setor dele. Eu fiquei, caraca. Ganhar, tipo assim, o quê? Oito anos. Vinte mil? Vinte e cinco mil? Aham. Quando, se você coloca... Imagina, oito anos no digital, muita coisa acontece. Um ano, como você disse, um ano, muita coisa acontece no mercado digital. Eu tenho vários exemplos. Quando eu falo um ano, eu tô falando em questão de você construir algo a longo prazo. Sim. Porque eu não tô aqui pra você falar que você vai ganhar cem reais. Não, não. É pra você mudar de fato a sua vida. E outra coisa, cara, não é uma obrigação, não, tá? Cada um bem escolhe o que quer na vida. Cada um tem a sua... Teve uma vez onde eu morava, né? Eu fui pra academia, aí eu tava voltando, tava chovendo. Aí eu vi o jardineiro, tava lá cortando os negócios lá. Tava lá cantando feliz. Cara, eu penso assim, caramba, mano. Isso que importa, cara. É. A felicidade do cara, a alegria dele. É. Porque às vezes tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz. É verdade. É importante esse disclaimer também. Não é que, ah, nossa, todo mundo tem que ir pro digital. Não, não. Se você tá feliz onde você tá, tá sentindo que você tá evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, se tá dentro dos princípios de quando você traçou ali de vida boa, ok, tá tudo certo. Mas pra pessoa que tá nessa realidade e reclama de não estar num próximo nível, aí é com essas pessoas que a gente precisa falar, né? É isso que eu não aceito. É isso que eu não aceito. Tipo assim, a pessoa tá lá, ela reclama, mas ela não faz nada pra melhorar. É. Sabe? Aí tipo assim, eu penso assim, se você tá num lugar onde você consegue enxergar uma perspectiva de crescimento na sua vida pessoal e profissional, beleza, cara. Se é faculdade, tudo bem. Vai, siga isso. Tá tudo bem. Agora, quando você fica o tempo todo reclamando, resmungando, é, é, eu não aguento mais o sistema, eu tô cansado, eu não quero mais. Tu tem que buscar, cara. Tem que buscar. Tem que buscar, não tem por onde correr. Ou você aceita, fica no mesmo lugar, ou você busca pra melhorar. Exatamente. Aí vem um monte de gente que, como você citou, traz que a gente tem que agradecer que tem um monte de guru por aí ensinando. Tipo, são pessoas que mudaram a própria vida. Desculpa, Isabel, mas até um tempo atrás eu nem sabia exatamente o que era a palavra guru. É mesmo? E tem muita gente que não sabe. Sabe o que é guru? Conte. É um coach, é um professor. Exato. É alguém que ensina. Exato. Só que essa palavra foi tão manchada que a galera, tipo assim, quando fala que é guru, enxerga de uma maneira negativa. Coach também. Coach também, exatamente. Por isso que hoje em dia se fala os falsos gurus, né? Seja aquela pessoa que não de fato faz aquilo, tipo, mentirosa, aquela coisa toda que já existe. E inclusive, aproveitando que estamos aqui com um guru de Google Ads e como vender na gringa, você tem um método aí validado onde você ensina o passo a passo para começar a vender lá fora. E uma das coisas que a gente aprendeu lá com o seu podcast antigo é que o primeiro passo para começar é encontrar um bom produto. Então, como é que você hoje ensina, orienta seus alunos a encontrarem bons produtos para vender lá fora? Eu sempre falo que produto, ele não se escolhe por muito tempo. Produto, ele se testa para validar, para acertar. Mas não é só testar. Você tem que saber da metodologia, da estratégia, porque se você vai, é como se você fosse para a guerra sem estar preparado. Um dos pontos que faz com que as pessoas não conseguem ter resultado é achar que vai conseguir sozinho, é achar que não precisa investir em conhecimento, não precisa aprender com quem já sabe, aí vai, quebra a cabeça, não consegue e acaba desistindo naturalmente. Então, se você vai para a guerra, você não está armado, qual é a tendência? É você morrer logo. Agora, se você vai lá de colete, contra a prova de bala, está um pouco mais atento, está olhando, você pode até morrer, mas vai demorar um pouco mais. Então, eu não só ensino como você escolher bons produtos para vender, mas testar produto para poder vender rapidamente. Pô, eu tenho alunos que vendem duas, quatro semanas, um mês, dois meses, três meses e por aí vai. Só que não depende só de mim, sabe? Que nem eu falo, gente, não estou aqui para falar que meu curso é bombonzão, não sei o que. Não, cara, não adianta. Sim, é uma metodologia validada, é. Só que não adianta de nada eu te entregar algo que funciona se você não se dedicar. Se você achar que é muito trabalho, igual você citou o cara que falou isso daí. Tem que sentar, tem que fazer, tem que se dedicar. Só que o tempo que você pode conseguir crescer naquilo, dentro disso, é muito mais rápido em comparação com qualquer coisa hoje em dia lá fora. Eu posso garantir isso. Mas tem algum tipo de filtro que vocês fazem para testar bons produtos? Tem, tem. Por exemplo, assim, a gente sabe que, por exemplo, a gente ensina, eu ensino a vender no Google Ads. O que é Google Ads? O Google Ads, no Google, né, o Google, a cada dia que passa, todos os dias, são mais de 3,5 bilhões de pesquisas sendo feitas o tempo todo. E nessas pesquisas, tem pessoas pesquisando para comprar coisas, produtos. eu vou dar um exemplo aqui bem básico que vocês vão entender, bem simples, tá? Eu tenho que entender que nem todo mundo que pesquisa quer comprar. Então, tem uma questão chamada funil de vendas. Funil de vendas, ele vai, ele é, tipo assim, vou explicar. Tem o topo do funil, meio do funil e fundo do funil. O que é o topo? O topo é onde tem a maioria das pessoas que pesquisam e muitas das vezes elas não querem comprar. Tipo assim, a pessoa vai lá e, vamos supor que você está com dor de cabeça, aí você vai lá no Google e coloca assim, ó, é, coloca assim, ó, é, como tratar a dor de cabeça? Tipo, você está com dor de cabeça, mas você não sabe como resolver essa dor de cabeça, você não sabe o que você precisa fazer para resolver essa dor de cabeça. Você está em busca de algo. Quando alguém pesquisa assim, como tratar a dor de cabeça, ela quer comprar alguma coisa? Ela quer comprar alguma coisa? Não necessariamente, ela quer resolver a dor de cabeça. Ela quer saber o como. É. Talvez ela quer um passo a passo de ingrediente que precisa usar. Antes de pensar em comprar, ela vai tentar resolver sozinha também. Isso. Comportamento do consumidor, já ia direto mais fúdia. Um ano ao dia, né? Então, essa pessoa, ela não sabe o que ela precisa para resolver. Ela quer saber o como. Beleza, essa é uma etapa da estratégia que é ensinado, só que eu não ensino isso aí. Eu ensino para você vender de uma maneira muito mais certeira e rápida. Agora, o meio do funil é uma parte um pouco mais técnica, mas é bem simples. O meio do funil é alguém que pesquisa assim, remédio para dor de cabeça. O que aconteceu? A pessoa já está consciente que existe um remédio para tratar a dor de cabeça dela. Então, quando ela vai pesquisar no Google, sabe aqueles negócios que aparecem patrocinados, anúncios patrocinados? Tem alguém que criou aquilo lá. Aí vão aparecer para ela vários anúncios sobre remédios para dor de cabeça. Ela vai clicar em todos para se identificar com um que ela acha que vai ajudar ela. Eu estou falando como uma pessoa compradora, que vai pesquisar para querer comprar lá. Agora, a pessoa que está querendo vender, quando ela quer um anúncio, ela não souber segmentar da maneira correta, ela vai ficar recebendo esses cliques no anúncio, porque é um investimento que a gente faz para poder vender e ter resultado. Quando você recebe cliques e a pessoa não compra, você não ganha comissão e você fica gastando dinheiro. É por isso que muita gente gasta, gasta e não vende. Agora, onde que entra o que nós fazemos de maneira muito mais certeira? É o chamado fundo do funil. O que é isso daí? Essa pessoa que está com dor de cabeça vai pesquisar assim, dá um exemplo de uma remédio para dor de cabeça. Neusadina. Qual? Neusaldina. Neusaldina. Certo? A pessoa vai pesquisar assim, comprar neusaldina. Essa pessoa, ela vai como? Pesquisando. Ela já vai como? Com que intenção? Comprar. De passar o cartão logo. Ela já sabe que é para dor de cabeça, que vai tratar, que vai ajudar. Então, ela pesquisa lá, aparece um anúncio, ela vai clicar no anúncio, entra na página e efetua o pagamento. E quem criou o anúncio, não importa onde esteja, trabalhando, viajando, dormindo, a comissão cai automaticamente. É só brasileiro que sente dor de cabeça? Não. O mundo inteiro, certo? Ou seja, no mundo inteiro tem remédio para dor de cabeça. Ok? Ou seja, ao invés de ficar só aqui no Brasil querendo vender produtos, eu me cadastro em plataformas que são lá de fora, na gringa, países Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, me cadastro como afiliado, pego esses produtos, esse exemplo que eu dei, aí eu anuncio esses produtos para que quando alguém pesquisar, ela clique, compra e eu ganho a comissão em dólares. Aí que dá o maior diferencial. a gente investe em anúncios em reais e ganha em dólar. Ou seja, basicamente, geralmente, o pagamento médio dos produtos na gringa é 120 dólares, 140, 100 dólares, vamos colocar uma média de 500 reais, que no caso, 100 dólares são ali vezes 5, 500 conto, 500 reais. Então, se eu começar com 100 reais de investimento, que é possível, até menos, mas, óbvio que ninguém vai ficar rico com isso. Sempre deixo bem claro, você não vai começar com 100 reais e querer ganhar 10 mil. Não, esquece isso, pelo amor de Deus. 100, o valor mínimo que dá para colocar no Google Ads para começar a anunciação são 40 reais. Só que você não vai ficar rico com 40 reais. Você vai iniciar. Colocou 40, depois com mais 40, aí você se encontra colocando 100 reais. Beleza. Se você fizer uma venda de 100 dólares, você vai investir 100, vai voltar 100 dólares, ou seja, vezes 500. Quanto que é o lucro? 400. 400. Agora faz 400 vezes 20, vezes 10, sei lá. Vamos fazer 400 vezes 15. Eu estou colocando a metade, faz 400 vezes 15. 6 mil. 6 mil. Quanto que é o salário mínimo? Deve ser o quê? 1.300? 1.412. 1.412. É isso, cara. Se você ficar um mês trabalhando para receber e como você trabalha. De casa. Como você trabalha como CLT lá fora. Tem que sair, tem que pegar busão, tem sei o quê, sei o quê, tudo mais. Aí você ganha 1.400. Eu ganhava isso. Eu sei como é difícil. É isso, cara. Não faz conta, né? A galera não faz conta. Por isso que não tem essa clareza. É falta de clareza. Pogne, é fácil fazer isso? Não é fácil. Não, não é. Em nenhum momento eu falei isso aí. Só que o processo de vendas, o que acontece? Tem uma ferramenta chamada Google Ads. a gente se cadastra. Você vai aprender a escrever. Se você for agora no Google lá, você que está aqui, faz um teste, tá? Abre aí a aba do Google. Coloca lá. Comprar remédio. Comprar? Neusaldino. Vê lá o que vai aparecer para você, tá? Vão aparecer para você anúncios. Faz o teste aí. Vão aparecer para você anúncios, títulos e descrições. É só isso que você vai aprender a escrever. Você escreve isso, bota a grana, o anúncio vai rodar no Google. Quando alguém pesquisa, você ganha sua comissão. É óbvio que existem processos, você tem que entender a estratégia, como faz, não sei o quê e tudo mais. Isso aí você aprende passo a passo. Mas basicamente, esse é o processo. Só que, ao invés de você fazer Neusaldina, você vai fazer um Neusaldina lá de fora, na gringa, produtos gringos. Então, o filtro basicamente que vocês usam é saber quais são os produtos, ou enfim, o que as pessoas estão mais buscando para entender que produto escolher baseado nessa busca. Eu falo o seguinte, para você saber como escolher um bom produto, é preciso escolher um produto com nome específico. O que é isso? Como você falou, tem outro remédio chamado Neusaldina que não seja ele. Tipo assim, como é que eu posso até dar um exemplo aqui para você? Vamos lá. A pessoa que pesquisa assim, comprar um iPhone, ela vai chegar ali e comprar um Samsung? Não, ela quer comprar um iPhone. Bom, beleza. Para ser mais específico ainda, eu estou com a ideia de querer comprar um iPhone 15. Aí eu vou lá e coloco assim, comprar iPhone 15. Se aparecer um iPhone 12, eu vou clicar no anúncio? Não. Não, eu quero o iPhone 15, cara. Entendi. Então, é um nome completamente específico. Então, o que acontece? Tipo assim, eu sou um vendedor de iPhone, exemplo, eu vendo iPhone 15 e vou criar um anúncio com a escrita, compre agora o teu iPhone 15 na promoção, somente válido até sexta-feira, sei lá. Eu estou chamando o público que quer comprar um iPhone 15. Aí eu só segmento o meu anúncio para esse público ali. Entendi. Então, essas seriam as palavras-chave. A galera tanto... É a palavra-chave para fazer esse processo, é o coração do negócio. Se você errar com palavra-chave no Google Ads, o que acontece quando você não tem coração, você não vive, né? Você morre. Então, fatal. Justíssimo. Por que o Google Ads em si, ele é mais fácil para quem está começando do que o Facebook? Porque eu já tive experiência usando o Facebook. Realmente, quando você entra lá tem muitos botões, é um bicho de cabeça. Então, para você ensinar a galera que está começando, os iniciantes, pelo Google, é mais fácil? Muito mais simples e prático. Não é fácil. Eu nunca... Eu não gosto de dizer essa palavra fácil. Perfeito. Simples e prático. E para mim, ó, é o seguinte, tá? Facebook Ads dá muito certo, mano. Pô, você é doido? Dá muita grana. Tem outras ferramentas também que dão muita grana. Só que, eu mostro para iniciantes também que querem aquilo que seja um pouco mais simples e prático para mexer. Igual você falou, você foi no Facebook, achou um pouco mais, né? Mas também, se você foi focar, você vai conseguir também. Não estou aqui falando como se eu estivesse desvalorizando, não. Mas, para mim, eu sou o cara que fala assim, o Google Ads, para iniciantes, para qualquer pessoa hoje em dia para iniciar, é o melhor caminho. É o melhor caminho para quem quer começar ou até mesmo para quem já está no campo de batalha, está frustrado, até tentou, não conseguiu, mas quer voltar ou até mesmo que está avançado quer escalar. O Google Ads, por quê? É a maior fonte de pesquisas no mundo. Vou dar dois exemplos. No Facebook, quando você cria um anúncio para vender, o teu anúncio, ele vai atrás das pessoas. Quando você está lá no Facebook, o que acontece? Aparece anúncio para você, né? Correto? Está lá rolando o feed lá, aparece anúncio. Então, e muitas das vezes, a pessoa não vai clicar. Tipo, ela talvez não está interessada. Então, o Facebook é para você ir atrás das pessoas. O Google vai atrás das pessoas? Não, as pessoas que vão. Pesquisar. Vai escrever lá, comprar Neuzaldi. Qual é o nome? Neuzaldi, né? De piora. É. Pronto, de piora. Eu esperava que você falasse Dorflex, cara. Ok, Dorflex. Eu não sei também porque veio Neuzaldi na minha cabeça. Ela pegou logo o nome difícil para mim. Difícil para caramba. É porque eu sou estrangeiro, tá? Então, a gente tem dificuldade. Tem que ver com a minha esposa, cara. Tem coisa que eu falo e não entendo de nada. Ela me zoa, ela brinca comigo. Tem comida que eu quero comer às vezes. Eu não sei o nome. Aí eu falo, mô, aquele negócio branco lá que você fez com o negócio que estava tão bom, cara. Aí ela, mô, tem que lembrar as coisas demais. Ela me dá umas broncas também, né? Mas eu tenho essa dificuldade. Só que não me importa, né? O que mais importa é... A gente conseguiu se entender. A gente entendeu. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Agora, Pogni, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, você conseguiria trazer para a gente, para a galera que está começando a conseguir ampliar um pouco a visão de como funcionam as campanhas no Google Ads. Existe um passo a passo básico que um iniciante pode seguir para começar a vender no Google Ads? Se existe um passo a passo... Estruturar campanhas por lá? Tem, cara. Claro. Gente, YouTube gratuito. Inclusive, um vídeo desse aqui. Tem. Tipo assim, eu basicamente expliquei teoricamente, né? Só que tem vídeo... Não sei se pode falar, né? Pode. Eu tenho canal também, tem vídeo lá, pô. Não sei se pode falar, mas tem tudo lá. Tem também. Vai lá, pô. Gratuitamente tem lá. Coloca lá. Vai com o Pog, você vai lá. Tem vídeo de como subir campanha do zero, como criar um anúncio do zero. É simples e prático. Porém, você não vai ficar rico com vídeo gratuito no YouTube. Por quê? O YouTube é um lugar que você vai aprender muita coisa. Mas muita coisa mesmo, tá? Muita coisa. Só que lá está tudo desorganizado. Não está alinhado. Então, você vai ver um vídeo aqui, vai ver um vídeo ali. Você está seguindo um passo a passo. Tem que seguir um passo a passo. Não um vídeo aqui, um vídeo ali. Até porque se esse vídeo aqui fosse um passo a passo, a pessoa ia desengajaria. Porque ficaria um assunto muito, muito técnico. Até estou preocupado aqui, porque não sei se eu estou sendo técnico. Não, está ótimo. Está ótimo. É que a galera, no final das contas, gosta de saber estratégias. Porque um ou outro vai ali e pega um insight que você traz dentro da estratégia que você compartilha. Então, está tudo certo. Acontece bastante. onde a galera vier me agradecer. Pô, Paulo, eu não vi esse vídeo no YouTube lá. Gostei para caramba, não sei o que e tal. É muito legal. Porque eu procuro entregar de verdade, sabe? Não ficar, está escondendo. No YouTube tem muita coisa que você pode aprender, cara. Tem gente que consegue ter resultado com aquilo que eu ensino no YouTube. Só que eu falo assim, cara, por exemplo, dá um exemplo aqui, tá? Tipo, quando você estiver fazendo lá, o processo passo a passo, cara, se você tiver dúvidas naquele momento, não vai ter suporte no YouTube. Diretamente naquele momento. Você tem que ter. O que a gente faz? O aluno, ele tem suporte individual no WhatsApp. Acompanhamento toda semana. Porque a gente sabe que quando você vai iniciar alguma coisa, no começo parece muito difícil. É como se, quando você for aprender a dirigir carro, você tem que ter um instrutor lá contigo. Porque senão, você não consegue iniciar. Você não consegue dar os próximos passos. Para depois, você começar a dirigir sozinha. Sozinho, no caso também. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um suporte. E para mim, hoje em dia, é uma carência que tem no mercado digital. Acompanhamento, suporte, se preocupar realmente com os alunos, com as pessoas, sabe? Não é só sobre vender curso, vender conhecimento e ganhar de não, cara. O que eu falo hoje, pessoal, é assim, é óbvio que tem um efeito secundário, tipo assim, como a gente estava falando aqui, a partir do momento em que você vê que aquilo que você está fazendo é o teu propósito e está tudo bem. Quando eu entendi que o meu propósito era impactar mais na vida das pessoas e naturalmente, isso aí também é um trabalho que eu faço. Mas quando eu vejo que tem gente que consegue ter algum resultado positivo com aquilo, cara, eu continuo fazendo tipo full time, sabe? Então, para mim, meu propósito hoje é poder impactar mais e mais ainda, mais e mais ainda. Por isso que eu ofereço tudo o que eu faço hoje sem cobrar mais nada. Tipo, se a pessoa está comigo, ela vai ter o acompanhamento, tem um time para acompanhar, para você estar no processo com ela e entender os passos aí. Ah, mas Pogni, eu quero ter um passo a passo agora gratuitamente. Cara, vai não só no meu canal não, cara, tem um monte de canal aí que ensina sobre Google Ads, mano, vai lá, pesquisa, não tem nada contra não, vai lá, vê lá o passo a passo, como é que faz, como é que funciona, vê com quem você se identifica e manda bala, cara. Busca conhecimento, mano, pode não ser comigo, pode não ser com vocês, mas busca. com o que você vive. Igual a gente está falando aqui, se você está incomodado, reclama, cara, busca. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Esse dia a gente estava na igreja, eu e minha esposa, e Matheus e meu sócio, e a esposa dele, a gente estava voltando, estava dentro do carro. Aí, a gente passou num lugar que estava lá, era um barzinho lá, do lado assim. A gente olhou assim, viu, falei, caramba, olha só, quanto será que essas pessoas que estão gastando nessa noite aí, nesse local? Pessoal, é uma crítica, não é uma crítica, mas eu penso, quando você fala para a pessoa assim, investe em você, investe em conhecimento, pegue esse dinheiro que você pega e está gastando, se você quer ter uma vida melhor, vai investir, compra algum treinamento, busca alguém que você se identifica, aprenda com ela, se você quer mudar de verdade. Mas a pessoa falou o quê? Eu não tenho dinheiro, não dá, não posso, sempre tem alguma coisa assim. Mas aí que está, a gente não dá para forçar ninguém não, cada um faz o que bem, acha que é melhor para ela e a vida é que segue. Justíssimo. De novo volta para a mentalidade, né? É isso aí. Sempre volta para a mentalidade. E pô Agni, aproveitando que a gente está aqui com você que é especialista em Google Ads, eu queria falar um pouco mais sobre estratégias, entender hoje as estratégias que você usa do Google para otimizar seus resultados. O que está funcionando, o que você está fazendo? Por exemplo, quando eu penso em estratégia lá dentro do Facebook, em relação, sei lá, estratégias para segmentar público, tem a questão que eu descobri esses tempos do Advantage, que é a inteligência do próprio Facebook trabalhando para você. E no Google Ads, como é que você está usando as estratégias? No Google Ads, uma das coisas que tem feito bem diferença, né, para muitas pessoas que estão acompanhando e seguindo aquilo que é ensinado, é eu, por exemplo, quando eu crio um anúncio, o que eu faço? Tem uma opção que marca lá na criação de segmentar para quem está no local dela. Como assim, Pogrens? Eu estou aqui, como a ideia nossa é vender no mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, porque esses produtos eles vendem massa, principalmente produtos de emagrecimento, de queda de cabelo, de qualquer tipo de produto que seja nesse, depende do nicho também, né? E dentro disso o que acontece? Outra coisa importante, tá? Nesse processo estratégico você não precisa ser o dono ou a dona do produto. Você é simplesmente um afiliado, você vai divulgar aquele produto para ganhar uma comissão em prol daquilo. Entendeu? Então, o que eu entendi que fez bastante diferença? Quando você cria um anúncio, tem como você segmentar exatamente para quem está naquele local. Então, fica muito mais viável, porque quando a pessoa está no local dela, ela pesquisa, o anúncio aparece para ela com esse tipo de copy, né? Que se fala assim no anúncio, no título e descrição. Compre hoje, tipo assim, ah, vamos ver o que a pessoa está morando no Rio de Janeiro. compre hoje com desconto 100%, compre hoje com 50% de desconto somente no Rio de Janeiro. Putz, cara, o desconto é aqui na minha cidade, então, vou comprar. A entrega é 100% rápida na sua cidade, RJ, Rio de Janeiro. Então, segmentar anúncios para as pessoas que estão exatamente naquele local e que quando elas vão clicar no anúncio, sejam pessoas qualificadas para comprar. porque se você for tentar anunciar e não souber realmente como direcionar cada vez mais, você somente vai ficar torrando o dinheiro e não vai conseguir vender. Então, quanto mais eu consigo vender e ter lucro, melhor eu consigo ter uma renda para viver realmente disso. Perfeito. Agora, uma coisa que eu fico pensando e aí você me corrigiu se eu estiver errada, só para ver se eu entendi. Quando a gente vê lá no Facebook Ads, por exemplo, na verdade, estou ali navegando no meu Facebook e chegou um anúncio para mim. eu entendo que esse anúncio precisa chamar atenção, quebrar o padrão para poder fazer eu clicar e ver o que tem a saiba mais, né? Agora, no Google, a questão de chamar atenção para alguém que já está buscando seria único e exclusivamente através das palavras-chave? Não. Seria através... Eu costumo falar que a gente cria anúncios que vendem. O que é isso? É como você citou, né? Tipo assim, se eu estou no Facebook e eu crio um anúncio assim, hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro e não sei o que e tal. Ah, o pessoal vai falar mais do mês, mais um que quer enganar, vai pular. Se eu começar um criativo assim no Facebook, ó, ó, está vendo essa garrafa aqui, ó? Quando eu vi essa garrafa lá atrás eu achava que não sei o que, a pessoa vai querer ouvir a história. Aí dentro disso eu implemento a chamada que eu quero. Sim. Tá? Mas, entendeu? Então, essa é realmente essa quebra de padrão que é o que tem funcionado. Mas no Google, o que acontece? Tem uma sacada, tem um insight que a gente pega e faz que quando você, a gente cria um anúncio, as descrições, elas ficam em negrito. Quando você está lendo um texto, um livro, por que que você marca ele? Como é que chama? Marca texto. Marca texto. Por que que você marca? Não é para destacar? Isso. Quando você chega lá, tipo, no livro, se você chegar no livro, o livro está ali aberto, você chega ali, se você abrir o olho, você vai olhar logo para onde? Onde está com marca texto? Sim. Porque chama atenção, é destacado. Então, dentro da criação do anúncio, a gente usa as próprias palavras-chave para ficarem em negrito no anúncio lá no Google. E também, para não simplesmente escrever o título, a descrição, da maneira que a maioria faz, como é que a gente faz para conseguir ser melhor do que os concorrentes? Ao invés de escrever assim, remédio Dorflex, eu escrevo e coloco entre colchetes. Por que? Logo de cara, parece que não, mas é muito, o seu inconsciente acaba despertando aquele momento lá. Porque quando eu crio um anúncio, eu preciso chamar a atenção da pessoa para clicar logo, para destacar o anúncio. Então, quando está lá em colchete, em negrito, fazendo chamadas importantes, tipo assim, promoção, palavra-chave um pouco também em caixa alta, palavra-chave em caixa alta também, para chamar a atenção e receber o clique naquela pesquisa. Legal. Entendeu? Então, são bastante... Está parecendo um pouco técnica, não? Não, mas a galera gosta disso. Sabe o que a galera faz aqui, Pog? Esse aqui é um podcast de infotenimento. Muita gente fica aqui, assistindo, com um caderninho do lado, se não está, está bobeando. Ou então, eles assistem, pausam, vai lá e aplicam. Os que realmente pegam os insights aqui. Eu espero que vocês não deixem. E dentro disso, já anota também, como ela falou, se estiver com um caderno, já anota aí também. Para o anúncio ficar também top, que eu costumo falar para as pessoas, que a gente ensina, criar um anúncio shapeado. Shapeado? Interessante. Como é um anúncio shapeado? Imaginei gominhos, mas não sei aonde. Ó, vamos lá. Se você está andando na rua, aí tu vê alguém fortão, assim, maromba, e tem outro do lado, fininho. Quem que vai chamar a atenção? O maromba? É o maromba, o cara. É verdade. É o maromba, então tem que deixar meu anúncio maromba, shapeado. Legal. Essa é uma regra minha. Como é que você faz isso, Pogni? Cara, tem uma parada chamada extensões. Já ouviu falar? Sim. Extensões no Google. Extensões de promoção, frase de destaque, snips estruturado, site links. Site links, por quê? Quando eu crio um anúncio com muitas informações, eu procuro dominar o leilão. Eu procuro dar informação para o Google, para o Google, que o meu anúncio é o melhor que tem. para ele entregar mais o meu anúncio. Aí, quando eu faço isso, eu uso também, é uma estratégia nova que a gente está implementando também, ao invés de colocar a opção de maximizar cliques, o que é isso, Pogni? É que eu estou falando assim, o Google, eu quero que você me traga o máximo de cliques possível na minha campanha. Por quê? Porque se eu faço um anúncio, o que eu mais me importo? Eu quero receber impressões. O que são impressões? É quando alguém pesquisa, o meu anúncio aparece. E um dos pontos positivos do Google, que para mim é o melhor que tem hoje para iniciar, para fazer os processos, do que Facebook. Eu prefiro o Google do que o Facebook hoje para fazer os processos. Não é que eu sou com... Não, não é isso. Mas eu... Pogni, qual é o teu posicionamento? Google ou Facebook? Google. No Google, quando alguém pesquisa, vê o teu anúncio e não clica, você não gasta nada. Você só teve impressão. No Facebook, o teu anúncio aparece para a pessoa, você já é cobrado. Já vai descontando aí o seu dinheiro. Sim. Então, quando eu crio aquele anúncio, para mim, o mais importante é o quê? É eu receber impressões e cliques. Quando eu recebo cliques, sendo cliques qualificados, a tendência é o quê? É vender. Então, por isso que eu preciso receber o máximo de cliques, pensando nessa lógica. Agora, tem uma outra questão que é chamada de estratégia em CPA, que é o custo por aquisição. O que é isso? Eu criei um anúncio com o objetivo para o Google entregar o meu anúncio para as pessoas mais qualificadas possível. Quando eu penso nesse sentido, o que eu estou pensando? Caramba, eu quero que ele me traga o máximo de pessoas qualificadas possíveis, então automaticamente eu vou conseguir achar umas conversões bem tranquilo em relação às vendas. Eu entendo que eu vendendo em dólar fica muito mais viável porque, cara, é surreal o poder de ganhar em dólar. Você faz cinco vendas de 200 dólares, é muita grana. Entendeu? Então, o custo por aquisição, eu estou falando, Google, me traga o máximo de público qualificado para converter. Aí dentro disso, vende e ganha comissão em dólar. Parece um pouco estranho, né? Mas é um passo a passo que você tem que seguir que faz total sentido. Você que já entende e é um pouco avançado, pega e implementa, tá? Começa a testar a campanha em CPA. É isso. E como é que você está lidando aí? Como é que você lida com as competições do Google Ads, principalmente relacionadas a big nichos? Vamos lá. Tem produtos que tem mais de 300 mil buscas mensais. Mais de 200 mil buscas mensais. É muita coisa, né? É muita coisa. Se você, você que está aqui, vocês que estão aqui, está todo mundo que está assistindo aqui. Vai onde você mora depois e pergunta para as 10 pessoas se elas sabem o que é vender no Google como afiliado na gringa e ganha em dólar. Vão achar que você está falando grego. Então, tem espaço para todo mundo. Para todo mundo que quer. Então, concorrência, concorrência, não ligo, porque eu sei a estratégia que eu uso. e isso faz a diferença no jogo. Saber da estratégia faz a diferença. E sabendo que tem um produto que tem muito público e aqui no Brasil, assim, em relação ao afiliado, a gente só está tirando a pequena parcela, porque lá eles fazem tipo bilhões de dólares por mês, tá? Bilhões de dólares por mês. Eu não estou falando milhões, não. E só afiliado? Bilhões. São os processos um pouco mais avançados que eles fazem. Só que é aí que eu falo, né? Depende do que a pessoa aqui quer. Porque o processo de afiliado é muito mais simples e prático, que é o que nós fazemos e ensinamos. Agora, para um iniciante, qual é o melhor nicho que você indica para ele começar como afiliado na gringa? Ainda são os big nichos? O que você pensa sobre isso? Nunca liguei para nicho, porque eu sei que se eu tenho um produto que tem busca, é porque tem gente pesquisando e comprando. Só preciso anunciar para vender. Mas, falando de nicho, nicho de emagrecimento, nicho para saúde, sabe? Tipo, remédios para queda de cabelo, remédio para emagrecer, encapsulados também. São esses nichos que tem um pouco mais de... É uma dor muito latente, muito forte no mercado hoje em dia. Mundial, tá? Falando. Deixa eu ver se eu entendi. Então, como você não liga para nicho e você vai ver se o produto tem muita busca, como é que você vê se esse produto tem muita busca? Dentro do Google existe um lugar onde você pesquisa a quantidade de... Por exemplo, no Facebook a gente tem a biblioteca de anúncios que a galera vai lá e olha quantos anúncios daquele nicho, daquele produto está sendo... Está ativo. Aí, baseado nisso, eles conseguem interpretar se tem público para aquilo e começam a modelar ou, enfim, fazer algo melhor. No Google também tem isso? Tipo, ah, esse produto aqui está vendendo muito. Como que eu sei disso? Ah, eu entrei nesse lugar aqui no Google e vi que tem bastante busca. Tipo, é mais ou menos isso? É... Mais ou menos isso, mas para ser mais claro, no Google tem uma opção chamada planejador de palavra-chave. Legal. Então, lá eu pego a palavra do produto, o nome do produto, eu coloco nessa ferramenta, nessa opção ali, ele me mostra quantas pesquisas mensais tem naquele produto. Então, é ali que eu entendo se tem muitas pessoas pesquisando ou não. Não só o planejador, mas também tem outras ferramentas que a gente usa, usa, né, como o Google Trends também para ver os países que têm mais buscas, né, do produto em si. Os países, no caso, também. Tem também outra, quem chamar de similar web, que a gente consegue ver quais produtos que estão no topo, nos topos dos topos, que está vendendo muito, mas muito, mas muito mesmo. Tipo, meio milhão de buscas mensais. Caramba. E quando tem meio milhão, quatrocentos mil, eu estava dando uma aula esses dias aí, tipo, a gente estava escolhendo um produto lá, né, falei, caraca, olha quantas buscas mensais tem o produto. A gente olhou, falou, ó, vamos testar. Fizemos basicamente exatamente a estratégia que eu estou falando aqui para vocês, subimos a campanha, criamos um anúncio, foi mais ou menos, acho que em 10 ou 11 dias, tá, a gente investiu. Agora, uma coisa bem, até falei para minha esposa, eu acordei de manhã, falei, caramba, olha como é que é surreal, né, cara, aquilo que a gente ensina, realmente a gente faz na prática e prova que funciona, e prova, está aqui, dá certo. O que aconteceu? Criamos um anúncio, estava lá, começou a rodar, o que é rodar? É receber impressões e cliques. Tudo o que eu estou falando aqui até agora. Impressões e cliques, beleza. Passou um dia, dois dias, estava rodando, gastando bem pouco. Teve um dia que gastou 30 e poucos reais, 56 reais, 47, 30 e pouco de novo. Juntando tudo isso daí, deu mais ou menos 150 reais. Aí, acho que no décimo dia, alguma coisa assim, fez duas vendas que juntando, deu 352 dólares. Dá quanto em reais? Coloca aí no Google. Você, pesquisa aí, coloca aí. 352 dólares em reais. Dá 1.760, arredondando o preço. 1.700 e quanto? 60. Menos 150, que foi a média que a gente investiu. Uau. Dá 1.600 e pouco, né? Dá isso mesmo? 1.600, alguma coisa assim, né? Sou zero da matemática. Você falou 1.600 e quanto? 1.760. É, dá mais ou menos 1.600. 1.600, cara, em 10 dias. Se eu faço assim, quatro vezes no mês, 1.600, vezes quatro, dá 6.400, cara. Olha isso. 6.400. Só que pra isso, é preciso estudar. É preciso trabalhar. Mas só tô falando pra você que, tipo, o que eu tô falando aqui é prova daquilo que funciona. A gente fez o mesmo processo, subiu a campanha, rodou, teve um investimento, de cento e pouco ali, teve venda, que deu esse resultado. Aí, o que você pode fazer pra conseguir escalar? Se eu tô fazendo com um produto que tá vendendo assim, o que eu faço? Assim como eu fiz quando eu iniciei lá em 2021, ganhando em dólar. Com o processo que eu, tipo assim, quando eu iniciei, tipo, no mercado digital em 2020, eu tava aqui no Brasil tentando fazer grana, tentando achar alguma forma e tudo mais. Tava lá penando, né? Tipo, fazendo 500 conto, 300, 800, tinha mês que eu ficava negativo, assim como muita gente hoje bate cabeça, não sabe por onde, tipo assim, continuar. E a maioria desses momentos, acaba desistindo, infelizmente. Aí eu tava lá tentando e dando. Em maio de 2020, quando eu iniciei. Aí, em outubro de 2021, foi ali que eu conheci a gringa, pra ganhar em dólar. Aí, eu fui e comecei. Então, depois de mais ou menos um ano que eu fui iniciar no processo de ganhar em dólar. Aí, quando eu iniciei, eu fiz a minha primeira venda em dólar. No mesmo dia, porque eu já sabia a estratégia que eu tava fazendo. Eu só mudei a questão da criação do anúncio. A mesma coisa que eu fazia aqui no Brasil, eu peguei e implementei na gringa. Só mudei o idioma. Aí, no mesmo dia, eu fiz mais de 800 reais investindo menos de 100 reais. Olha isso. Aí, outubro, novembro e dezembro, eu fiz mais de 45 mil reais. Ou seja, mais de 15 mil reais por mês. Aí que minha vida começou a mudar. Porque eu falo assim, eu falo assim, eu penso assim, irmão, não preciso mais de você não, graças a Deus eu tô bem. Ele falou que ia pagar a minha faculdade, né? E aí, eu, o que que eu tava falando aqui? Esses três meses, eu fui fazendo processo, beleza. Aí, o mesmo teste que fizemos, foi recentemente, tá? Esse teste que a gente fez aqui, foi esse mês, inclusive. Fizemos assim. Nossa, tá quentíssimo, então. Foi esse mês agora. E não só isso, como tem pessoas que estão conseguindo fazer isso e ter resultado. Aí, o que que eu pensei? Pra escalar e ter mais resultados, como eu escalei quando, eu iniciei lá atrás, né? Fui seguindo o processo ali. Se eu tô vendendo um produto, legal. O que que eu posso fazer? É só implementar mais um produto do mesmo estilo. Fazer mais do mesmo com outro produto pra vender mais. Porque se eu faço cinco mil reais com um produto no mês, eu faço cinco mil com outro, dá dez mil reais. É isso. Se eu subo cinco campanhas e consigo acertar três, por exemplo, e vender ele, eu posso facilmente fazer quinze, vinte mil reais. Tem um produto meu que eu já faturei mais de seiscentos mil com apenas um produto. Nesse processo estratégico, tá? Nesse processo que eu tô falando. Aí, pra conseguir faturar mais, eu fui implementando mais produtos pra vender. Então, não é coisa que você vai começar aleatoriamente. É estratégia. É o passo a passo. É escala e estrutura. Escala e estrutura. Você vai falar em escala com mais de vinte mil alunos que você tá tendo aí. Quais são os maiores desafios que você tá encontrando dessa galera que chega ali no teu suporte em relação a conseguir escalar as operações? Cara, é infelizmente ver como as pessoas acham que o mercado é fácil, mano. A pessoa entra em que cinco dias ela quer mudar de vida, cara. Quando a pessoa pergunta assim, Pogni, pô, eu vou entrar, mas eu preciso pagar minhas dívidas logo. Aí eu pergunto assim, você tem quantos anos hoje? A pessoa fala, eu tenho trinta e dois. Aí eu falo assim, você ficou trinta e dois anos, criou essa dívida nesses anos todos e você quer pagar a dívida em sete dias, um mês? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então, o que mais me incomoda hoje em dia é ver como as pessoas desistem com muita facilidade. Por mais que eu bato muito forte na minha história, que eu fiquei um ano sem resultado constante. Um ano no processo sem resultado constante. quando eu falo aquilo lá de eu garanto que em um ano a pessoa muda de vida, eu garanto isso, tá? Eu olho aqui para vocês e eu garanto, se você escolher uma estratégia, principalmente essa que eu estou falando aqui, focar durante um ano, não tem como você não mudar. Não tem como. E você me provar que você está fazendo, estudando, tendo uma metodologia correta, validada, tendo suporte, acompanhamento, não tem como você não mudar. Não tem como. Agora, se você ficar cinco anos de faculdade, dez anos CLT, tudo bem, é isso que você quer, beleza. Só que o maior problema é que as pessoas acham que é fácil. Por quê? Aquelas pessoas que, infelizmente, te dão um golpe na internet, elas não botam a cara tapa, mano. A pessoa que te dá golpe, ela não vê a sua cara, você não vê a cara dela. Minha esposa, esses dias, quando a gente se mudou de casa, ela foi comprar gás, cara. Ela foi no... Olha que louco, né, cara? O que eu estou falando é a vida. Ela foi no Google, pesquisou. Pesquisou o que mesmo? Comprar gás, né? Comprar gás, apareceu um anúncio, ela clicou, chamou no WhatsApp, chamou no WhatsApp, conversou com a pessoa lá, não sei o que, tudo mais. Cadê o gás que chegou em casa? Não chegou. Tomou golpe. É sério? É sério. E pagou, né? E pagou. Por isso que você precisa tomar cuidado com quem você segue. Caramba, está nesse nível. Por isso que você precisa tomar cuidado com quem você segue, quem você acompanha para fazer as coisas, tá? A internet, ela tem um lado muito boa, só que, posso dizer, posso arriscar, tá? Tipo, é 20% que é bom e o resto, péssimo, cara. É. Realmente, tá? Isso aí é uma coisa que me dói muito. Porque a gente tem isso aqui, celular, para fazer muitas coisas boas. Mas, infelizmente, é só usado para coisas ruins. Infelizmente, infelizmente. Quando eu vejo alguém que, por exemplo, assim, hoje em dia, aquilo que é bom e está sendo compartilhado incomoda as pessoas. Já aquilo que é ruim, está tudo bem, dá risada e acontece e a vida aqui segue. É. Então, é complicado. Então, só para finalizar a sua pergunta, eu vejo que as pessoas desistem com muita facilidade. É muita facilidade para desistir. A pessoa não vai até o extremo, não vai até o fim mesmo, sabe? Tipo, eu vou que nem um leão. Sabe quando o leão vai a caça? Ele volta sem a caça dele? Não, filho. Ele vai até conseguir, meu irmão. Tem gente que fala assim, Pogne, eu queria ser tanto que nem você. Eu dou risada e falo assim, você queria mesmo? Você quer ser igual eu hoje ou igual eu lá atrás? Meu, isso é muito verdade, porque as pessoas, de fato, elas esperam aquilo que a gente estava conversando aqui. Elas esperam que seja fácil, que seja incrivelmente simples e que você não tenha que ter trabalho nenhum, como se ela não tivesse tido trabalho até hoje para estar onde ela está. Então, é bizarro. Mas pensando que no último podcast que você teve aqui, você estava com 10 mil alunos e hoje com 20 mil alunos, como é para você conseguir ver o quão o seu conhecimento transformou a vida de tantas pessoas e quantas pessoas você pretende ainda impactar através do seu conhecimento? O céu é o limite. É isso. Concordo. Até me arrepia, porque eu paro e penso assim, cara, poder ver que aquilo que eu sei hoje em dia tem ajudado vidas. E, pessoal, eu não ensino ninguém a ficar rico do dia para a noite, não, tá? Não. A minha promessa é você fazer no mínimo 3 a 5 mil reais, 10 mil reais por mês com aquilo que eu ensino. Porque eu sei que isso aí faria diferença na sua vida, assim como fez na minha quando eu iniciei. Sabe? Então, aqui não tem essa questão de, ah, vai ser fácil, você não vai precisar trabalhar muito tempo. Não, vai ter que trampar sim, vai ter que estudar, vai ter que fazer as coisas. E o que mais me emociona hoje, pessoal, é receber o carinho das pessoas, sabe? E eu... É muito louco, né? Porque, tipo, a gente... Esses últimos tempos, cara, o pessoal me reconhece na rua. Que legal. Nossa, eu... Isso pra mim é muito gratificante, de verdade, cara, porque eu tentei ser jogador de futebol, né? Fiquei 10 anos tentando e não deu certo, não consegui. Então, eu costumava falar que era um fracasso, mas hoje eu vejo que não, porque eu aprendi muita coisa, né? A ser disciplinado, a ter cabeça no lugar e eu falo que eu não consegui ser famoso no futebol, mas o marketing digital tá me proporcionando isso. Tipo, esse dia, acho que foi ontem, tava na academia, né? Aí eu cheguei em casa, abri uma live, o cara falou assim, pô, a gente vinha na academia. Falei, pô, vem lá me dar um abraço, vamos conversar e tudo mais. Aí esse dia eu tava, tipo, andando com o carro, aí eu saí do carro, a menina do nada veio, pô, a gente não sei o que, você vê a alegria dela, me abraçou, vamos tirar foto, não sei o que, vamos tirar foto. Então, não é só por mim que eu faço as coisas, é pelas pessoas também. E quando eu vejo gente me mandando assim, Pogni, obrigado, você mudou minha vida, cara. Pogni, você mudou minha vida, mano. E eu recebo isso aí, tipo, direto, velho, direto, Pogni, você, obrigado, você mudou a minha vida. Eu trabalhava como CLT, eu tinha uma vida difícil, era isso, era aquilo, eu queria proporcionar uma vida melhor pra mim, pra minha família e através do seu conhecimento, eu estou conseguindo fazer isso aí hoje. Cara, isso faz, quando eu vejo isso, eu falo assim, meu, eu não posso parar o que eu faço. E às vezes eu pergunto pra galera, né, a galera fala assim, Pogni, não para, não para, não para não. Você tem muitas vidas pra impactar ainda. Então, como você fez a pergunta, cara, eu respondi, né, logo de início, assim, o céu é o limite. Só se Deus fala assim, ó, não chega, aí eu realmente paro. Porque hoje em dia, pra mim, isso aí é, é muito gratificante, porque eu entendo que, e eu ter sido um rapaz lá atrás que, pô, lá na África, eu lembro quando meu irmão estava doente, eu tive que ir, tipo, eu vendia amendoim, tipo, minha mãe cozinhava amendoim, aí eu colocava o balde na minha cabeça, andava na cidade pra vender e tirar algumas moedas pra pegar o dinheiro e comprar remédio pra ele. Não só eu também, como meus irmãos também faziam alguma coisa, né, pra poder ajudar. e ter saído de lá, vindo pra cá, mesmo desde quando era criança, sem pai, porque meu pai era, já falei no último podcast, meu pai ficou preso por muito tempo, não consegui ter tempo com ele, por isso que eu tenho o sonho de ser pai, pra ser aquele pai que eu não tive, entende? E não que meu pai era ruim, não, só que eu não tive tempo com ele. Eu queria tanto ter isso. Aí quando eu voltei lá em 2017, eu fiquei um tempo com ele, assim, mas foi muito rápido. e eu tenho essa dificuldade de lidar com isso, porque eu não sei o que é ter um pai ao lado. Eu não sei, eu nem soube como lidar com ele lá. Eu tinha dificuldade com isso. Tipo, às vezes eu fico assim, eu... Aí quando eu vejo pessoas falando assim, pô cara, eu sinto falta do meu pai, da minha mãe, tipo, às vezes eu não, eu não sinto falta do meu pai, não é porque, não sei porquê, mas às vezes eu entendo é porque, tipo, eu não tive essa convivência com ele, porque eu queria tanto ter. Então, quando eu vejo as pessoas reclamando tanto, ah, não dá, tá difícil, cara. Imagina você levantar aí para um outro país, para tentar dar certo na vida, e você dar certo na vida. Mas eu dei certo por quem? Por ele. Sabe o que eu fiz ano passado, mano? aquilo que a gente fala sobre, eu quero mudar por mim e pela minha família. Eu fiz questão de ir no banco, mandar dinheiro para todo mundo, da minha família. porque isso é prova de que eu prosperei. Isso é prova de que funciona, que dá, não importa a sua cor, sua raça, não importa quem você é, é só você querer e fazer. Manda de pai, eu falo mesmo, não é todo mundo que, todo mundo quer isso? Mudar a vida da família, do todo mundo? Sim. Fui lá, mãe, tá aqui, pai, tá aqui, irmãos, tá aqui. Sei o que eu faço, eu faço com muita cautela, eu não sou pai de ninguém, mas eu faço porque eu sei que, se eu tô prosperando, não é só por mim, não. É por aqueles também que eu amo. Então, se você ama alguém hoje, cara, faça, vai até o fim, por você e por eles. E hoje, quando o meu pai me liga e me dá conselhos de família, tipo assim, ele falou, cara, não importa o que é, quando eu ia casar, eu liguei para ele e falei assim, ó, saiba que você tá tomando essa decisão e é pra sempre, né, não quero ver você se separando, não quero ver você longe, se acontecer alguma coisa, senta, conversa, alinha as coisas pra vocês sempre estarem bem, porque não é fácil. E aquilo me tocou bastante, porque ele tentou ser o pai que eu não tive, sabe? Perfeito. É isso, não tem que parar mesmo, não. É isso, que papo incrível e super maduro. Daqui a pouco é Dubai, não é? Com certeza. Se Deus quiser. E não terminamos esse podcast, né, Não terminamos, porque temos presentes. Caraca, que isso? Eu já avancei pra Enar. Boa. Novos presentes atualizados, né, porque a segunda vez não pode ser o mesmo. Eu vou querer vir aqui sempre, então, cara, sempre que vem ter presente. Podcast para as três. É isso. Olha aí. Olha só. Literalmente, pra agradecer, olha aí, que coisa legal. Olha eu aqui, que maneiro. Boa, é isso aí, ó. Literalmente, pra agradecer, Pogans, pela sua segunda vez aqui. Compartilhou conteúdos incríveis, eu tenho certeza que a galera, eu tenho certeza que a galera que ficou aqui até o final, conseguiu pegar vários insights com você, não só de estratégias, mas também de mentalidade, que a gente sabe que é o que realmente muda o jogo. E pra quem tá te conhecendo através desse podcast aqui, que ainda não assistiu primeiro, deixa aí suas redes sociais, que eu tenho certeza que eles vão querer lá te encontrar depois. Bom, eu confesso que, pessoal, eu quero agradecer também muito, tá, porque de fato, velho, eu até esqueci de citar aqui, mas que bom que você falou sobre isso aí. Gente, muita gente veio e falou assim, Pogne, eu conheci você no QCast, da Qify, no caso, né, e foi sensacional o que você falou lá, estratégia, a sua história. Então, muita gente, graças a Deus, veio e se identificou comigo, e não para, tá, todos os dias chegam pessoas falando sobre isso aí. Eu espero que a gente tenha conseguido agregar de alguma maneira nesse segundo podcast, tá, e a mensagem que eu quero deixar aqui é que, não sei qual é o momento que você vive hoje, não sei o que tipo de vida você tem hoje, não sei o que você faz, mas sempre que você pensar que tá difícil, lembre-se do Pogne, que saiu lá da África e tá aqui hoje no Brasil prosperando. Não tô falando prosperando pra me exibir, não. É porque, de fato, é possível, dá pra fazer, dá pra chegar, e quem sabe um dia você possa estar aqui também, porque isso aqui, esse lugar, é pra você também, tá, e obrigado mais uma vez, é uma honra sempre estar aqui, e obrigado pelo convite, e com certeza, se tiver mais oportunidade, a gente vai vir, sem problema, vamos correr, vamos estar junto ali, sempre bom estar com vocês, poder trocar esse bate-papo, essas ideias, né, e tamo junto, que vocês podem, ah, rede social você fala, eu sempre esqueço, mas a galera acaba seguindo naturalmente, cara, mas é, michael.pogne, tá, a galera vai escrever errado, é michael, tá, michael, que eu dei michael, não gosto dele, é michael.pogne, tá, meu instagram e meu youtube, youtube é assim também, youtube e instagram é assim, vai aparecer na tela? Vai, eu acho que ia falar, não se preocupem, porque vai aparecer na tela aí, pra vocês não errarem, agora Bruninha, o que que a pessoa que ficou aqui até o final desse podcast, precisa fazer? Kiwi e López que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, e deixa aquele super like mesmo, porque hoje, 8 de maio, a gente completou aí 500 mil inscritos nesse canal, muito obrigada a vocês, Kiwi López, do nosso coração, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos, que você pegou pro nosso querido Pogne, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal, e ativa o sininho, pra você não ficar de fora, de nenhum novo episódio, que sair aqui do KiCast, e aquele ponto bem importante, que você já sabe, Carol, aonde a gente se vê? Só um adendo, um disclaimer, você falou 8 de maio, hoje é dia 16, iiii cara, 16 de maio, no dia, não corta essa parte, deixa rolar, é que tava 18 e 8, 16 de maio, 16 de maio, batemos 500 mil inscritos no YouTube, vocês são incríveis, e, onde a gente se vê, no próximo KiwiCast, é um compromisso, e é por isso que nós nos vemos lá, pra votar esse tete-a-tete aqui, hein? Tchau, tchau! Beijo! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.